Música Esse papo já dá qualquer coisa Você já tá pra lá de marques Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se afeste, não baios de dor Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem essa aranha, nem carro, nem usar a esponha Nessa aranha, nessa aranha Esse papo seu já está de manhã Bebo, 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 bebo o cheiro Bebo, 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 bebo Quero que você, que você me apanhe Sou o seu piseu, gritando mamãe Esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de pé Qualquer coisa, você já tá pra lá de marques Mexe qualquer coisa dentro doida Só qualquer coisa doida dentro mexe Não se afeste, não baios de dor Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem assanha, nem carro, nem usar a esponha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já está de manhã Bebo, 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 bebo o cheiro Bebo, 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 bebo o seu ego Quero que você, que você me apanhe Sou o seu piseu, gritando mamãe Esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de pé Qualquer coisa, você já tá pra lá de marques Mexe qualquer coisa dentro doida Só qualquer coisa doida dentro mexe Não se afeste, não baios de dor Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem assanha, nem um carro, nem usar a esponha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já está de manhã Bebo, 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 bebo o cheiro Bebo, bebo, bebo o seu ego Quero que você, que você me apanhe Sou o seu piseu, gritando mamãe Esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de pé Tchau, 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 tchau Aplausos Aplausos Aplausos